Após três dias de audiência, o Tribunal de Pretória adiou o anúncio da sentença do ex-atleta paralímpico sul-africano Oscar Pistorius para 6 de julho. Ele é acusado pelo assassinato de sua namorada, Riva Steenkamp, e pode ser punido com 15 anos de prisão. A defesa apelou para a emoção em uma tentativa de reduzir a pena. Diante de câmeras de todo o mundo, o ex-atleta levantou-se, tirou as próteses e caminhou pelo tribunal. Mas a acusação mantém o pedido de 15 anos de prisão. Oscar Pistorius matou a namorada em fevereiro de 2013 em sua casa. Riva estava trancada no banheiro e ele deu quatro tiros contra a porta. O atleta alegou que acreditava ser um ladrão e que matou a companheira por engano. Conhecido como Blade Runner, Pistorius ganhou destaque ao competir nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. O atleta alegou que acreditava ser um ladrão e que matou a porta.